As dez leis naturais, na verdade, são... Lembrem? Vocês se lembram? Vocês se lembram? As dez leis naturais? As leis divinas? Leis divinas ou naturais? Tem. Ah, sim, é. Sim, claro. Vocês se lembram? Sim. Ai, sim! Olha aí. Não tem que saber quais são as dez. Hã? Mas só se eu não pedi para citar quais são as dez. Você tem que aguardar a cabeça. Então, nós já sabemos. Eu fui colocada aí, está no... Pois, então, nós já sabemos, né? Está aí. Ah, está. Vocês estão vendo? Peraí, tem que abrir o chão. Eu não tenho, eu não tenho aqui. Mas está insuficiente. Ah, sim. Provas e expiações. Parece que... Vocês se lembram? Aí está no grupo. Aí, aí, ó. Tem um vídeo. Vocês não estão vendo? Não. Você tem que disponibilizar, né? Não, agora eu... Está falando para ele. A gente não tem porquê, não pode. Agora, para consequência de lei ética. A lei natural. Em traduções, as leis naturais. Pronto. Então, aí estão as leis naturais, né? Eu não sei porquê. Não aparece, mas está tudo bem. Não aparece para vocês. Que deveria aparecer. Isso é uma coisa que eu só tenho que aprender também. Então, tem a lei... É, eu acho que você tem que não compartilhar. Oi? Tem que compartilhar alguma coisa. Não sei. É, mas eu já leio... Se eu ouvi aí. É, eu consegui abrir aqui. Estou vendo a tela grande. Está vendo? Abrir no computador. Mas, no caso, eu não posso ligar para vocês, no caso, como se fosse um PowerPoint normal. Tem jeito. Então, eu não sei, não. Pois é. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui. Mas aí vocês estão vendo que tem as leis divinas. As leis naturais são. Está aqui, né? Vai ser rápido. Aí tem. Ops. Adoração. Trabalho. Riedade. Eu não sei por que eu não estou conseguindo. Não sei por que eu não estou conseguindo. Então, estão aí. Lei de trabalho e tudo. Já vamos nos deter na lei de progresso. Que, nesse caso, eu acho que, para nós, é o mais importante. Então, se nós observarmos aqui... Por que tudo isso? Para que possamos entender. Então, nós sabemos aqui, na lei do progresso... Está dizendo aqui... Que, na questão 709 do Livro dos Espíritos... O homem, a força para progredir, aure... Ou seja, consome, esgota, aspira... O homem em si mesmo... Ou o progresso é apenas fruto de um encenamento? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros. Sandrinha, se você puder continuar ligando para a Celeste, tá? Ah, tá. Eu só não entendei de novo, não. Olá. Osélia, eu estou a ver tudo aquilo que, portanto, sobre o Pé-Espírito, tem tudo aqui... Não, esse não, esse não tem. Esse não tem. Eu deixei no 709, que está no Livro dos Espíritos. Na 709, a lei do progresso. O Marcos conseguiu entrar. Oi? Oi? Marcos. Boa tarde. Ah, boa noite. Nós estávamos justamente falando sobre a lei do progresso. Sim. Que estávamos falando para poder iniciarmos. Bem rastreiro. Para quem não tem, assim, uma noção do Espiritismo, estamos falando, vamos nos deter, sobre deficiência mental e já conversamos algumas coisas. Então, uma das duas podem explicar no que falamos anteriormente. Por quê? Estamos em... Alô? Alô? Então, nós temos que prosseguir, seu Marcos. Olha, vocês me perdoem. É que eu mudei de micro, tive dificuldade em entrar. Senhor? Você me perdoe. É que eu mudei de micro e tive dificuldade em entrar novamente. Mas não tem problema. Se o senhor realmente está disposto a conversar, nós podemos sim. Não é, gente? Vocês concordam? Podemos ser? Claro. Pronto. Então, Sandrinha, vai. Bracinda, explica o que nós conversamos, o porquê que estamos analisando de uma forma mais gradual para entendermos sobre deficiência mental. Por quê? Você que tem que explicar, que eu estou aqui para ouvir, né? Não, senhora. Nós estamos para aprendermos com os outros. Aqui não tem nem melhor e nem pior. Todos nós estamos assim. Ah, nem venha. Não, não. Sim. Conversa. Conversa que eu gosto. Não, não. Vamos conversar. Pode falar. É fácil, não é não? Bom, senhor Marcos, nós conversamos para que possamos sobre a diferença entre provas e expiações. Porque muitas pessoas falam, ah, o que vem a ser prova, o que vem a ser expiação, né? E nós aqui, eu enviei o material e a Sandrinha até falou, não foi, Sandra? Explica para ela. Ah, tá. É porque, assim, no meu ver, né? Eu vejo, assim, como a expiação é uma coisa mais difícil, uma coisa mais que você é obrigada a passar por aquilo, você não tem opção de escolha, né? Geralmente é uma doença que realmente você tenta de tudo e não tem cura, ou uma deficiência física, uma coisa que você vem com aquilo, ou em determinado tempo você tem mesmo que passar por uma determinada situação, e é mais pesado para você, é mais doloroso. A prova, no caso, é uma coisa assim, é mais um aprendizado que você, que a pessoa vai reforçar, né? É mais, de repente, moralmente falando também, é um aprendizado, claro, mas você pode escolher, né? Geralmente o espírito escolhe já antes de reencarnar, é essa prova, justamente para ele estar certo e para o aprendizado que teve, né? Não tá ouvindo? Não, Zélia. Tá ouvindo? Tem o micro, tá ligado. Estou ouvindo. Tá ligado, estamos ouvindo. Você não sabe o que aconteceu? A Zélia? Ela tem o micro, tá ligado. Eu tô ouvindo. Tá ligado o seu áudio, Zélia. Desculpa. É porque eu estou com a Celeste no WhatsApp. Eu não sei o que aconteceu. A Sandra tá tentando te chamar, tá? Bom, então vamos lá. Isso tudo, seu Marcos, por quê? Quando nós adentramos sobre deficiência mental, temos uma noção. Sabemos de por quê. No livro onde nós estamos estudando, que se chama Céu e o Inferno, ele diz... O senhor tá escutando? Tô ouvindo. Tô ouvindo. Ele tem aqui um exemplo de um adolescente que reencarnou aos 13 anos como deficiente mental. E ele tem dizendo, no livro do Céu e o Inferno, que ele foi punido. Mas, na verdade, nós sabemos que essa não é realmente uma polinição. Entrou? Graças a Deus. Você entrou. Mas eu estava ouvindo desde o início. Ah, ok. Oi? Eu ouvi desde o início. Certo. Então, vamos lá, gente. Vamos organizar, porque senão não vamos chegar. Então, seu Marcos, essa punição que ele tem falando no livro No Céu e o Inferno, na verdade, não foi uma punição. Na verdade, nós aqui também lemos no livro Evangelho Segundo Espiritismo, capítulo... Vou lá. Capítulo nono... Não, capítulo quinto, item nono, que a expiação, que ele se fala que ele é uma punição, na verdade, não é uma punição. Ele foi um espírito, no caso, que teve oportunidade várias vezes de reencarnar, e cometeu sempre os mesmos erros. Então, como nós somos regidos por leis naturais, então também comentamos que as leis naturais são a lei de trabalho, a lei de adoração, a lei de sociedade, a lei de amor, justiça e caridade, que são nós, no Espiritismo, nós, no caso, aprendemos que são leis divinas ou leis naturais. Então, uma dessas leis que ele supostamente infringiu foi a lei de quê? De progresso. E estávamos comentando que o progresso, nesse caso, ele mesmo ficou estacionado, porque ficou várias vezes comentando os mesmos erros, né? E como Deus é justo e bom, falou, não, peraí, meu filho, você teve várias oportunidades de reencarnar, agora está na hora, porque você tem que seguir, tem que progredir, você está estacionado. Você, então, como ele não tem uma base moral, ou seja, o espírito dele ainda deixa muito a desejar em termos morais, ele não tem condições de se ajudar no planejamento da sua própria existência, ou seja, da sua própria reencarnação. Então, o guia espiritual ou os espíritos, o guia espiritual e os espíritos planejadores que nós sabemos, eles vão planejar a reencarnação dele. E nesse caso aqui, como ele foi, né? Como ele veio como deficiência mental, ele mesmo disse que no item oitavo, ele foi um jovem devasso. Por isso que começou, continuou, continuou comentando as mesmas gafes, vamos dizer, né? Vamos lá. Então, falou, vamos dizer, não, agora você vai ter que, vai ser imposto para ele uma encarnação para que ele mesmo, consciencialmente, gradativamente, vai aprendendo e saia do estágio de estacionamento. Ele ficou estacionado. E o progresso, o espírito tem que progredir, né? Então, foi isso que comentamos, assim, mais ou menos, né? Eu coloquei alguns materiais aí, tá? Coloquei o material, o senhor depois pode ver. Mas vamos seguir. Então, já que o senhor Marcos adentrou, vamos falar sobre perispírito. Como ele é mais... Eu acho que ele deve ter um outro nome, né, senhor Marcos? Na parte espiritualista do senhor, né? Sim, Marcos Souza. Senhor? Marcos Souza. Marcos, então. Então, então, seu Marcos, continuando, ele está dizendo assim, o que se deve pensar no livro dos espíritos? O que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-lhe. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém, não anulada. As leis humanas, as leis... As más leis humanas. Então, o que ele quer dizer aqui, que não tem como. Mesmo nós, se estamos persistindo no erro, vai chegar um ponto, há um tempo, que vai ter que realmente vir com isso, para poder seguir adiante na lei do progresso, né? Aqui no próximo, eu vou colocar, eu não sei como compartilhar, eu não sei, não estou conseguindo, tem um vídeo que fala justamente sobre o perispírito. se vocês tentarem abrir, eu estou tentando abrir, para compartilhar. Ah, eu também estou abaixando, 7%. Vocês estão escutando? Tem que ir lá onde tem as mensagens, para a gente não ter assistido, e aí é só clicar no vídeo, e ele começa a baixar. Eu estou tentando enviar, porque geralmente isso, se pode ver em PowerPoint, tá? Pronto. Então, ele vem explicando aí, nesse vídeo. Vocês abriram? Todos abriram ou não? Não, não. Não, eu vou abrir, porque depois, se calhar, a coisa não está ficando. Sai, né? Eu estou compartilhando novamente. Aí, ó, novamente, para vocês verem. Ah, tem aqui o vídeo, então. É para abrir. E agora? É para abrir, né? Então, isso, clica nele, pede para baixar. Abriram? Abriu o seu barco? Sim. Estou conseguindo, está abrindo. Pronto. Então, vamos lá. Todos abriram, né? Sim. Está baixando aí. Está, então. Eu tenho aqui um ponto de exclamação. Abriu, mas não mostrou nada. Eu não tenho nada. Não abro. Como não? Não abriu, mas está... Tem aqui um vídeo, mas tem um ponto de exclamação. Mas todos estão vendo, né? É. O meu está 70%. Eu estou. Então, vou aviar novamente, só para... O seu Marcos está ouvindo, não é, seu Marcos? Eu estou ouvindo e vendo você e o vídeo. Só não estou ouvindo o vídeo. O vídeo também não vejo. Como não? Vocês estão... E Sandra? Está abaixando 83%. O meu tem um ponto de exclamação. Não sei se é... Mas foi um vídeo só que você mandou, Zé? Eu mandei um vídeo. Então, um só. Só um vídeo. Esse do Pé Espírito. Bruto. Já terminou. Já terminou. Hã? Terminou o vídeo. Hã? Terminou o vídeo. Eu não estou escutando. Vai, não? É. Pareceu também um ponto de exclamação para mim. Depois que deu 100% em vez de abrir... Bom, ele vai explicar nesse vídeo o que vem a ser espírito, perispírito, que nós comemos no caso. Ele vai explicar aí. Eu não sei por que vocês não estão recebendo, porque eu aqui estou conseguindo. E... Estou vendo. Olha. Estou ligado. Já é a terceira vez que eu estou ouvindo. Eu também. Estou vendo. Está vendo, não é, Gracinda? Estou. Está vendo? Já está. A passar a segunda vez? Pronto. Então, ele vai explicar aí, no caso, o que vem a ser o espírito, o perispírito, para que possamos entender o que vem a ser isso. Tá? Aí vai explicar só que o perispírito é o envoltório do corpo físico. porque nós somos uns seres que temos o corpo, o corpo físico, quando nós estamos encarnados, encarnados, o perispírito, né? E o espírito. E o espírito. Vocês viram aí? Eu abro depois, porque... Então, tá. Então, vamos seguir, porque senão vai ficar... Eu acho que o senhor Marcos vai cair. Seu Marcos? Sim, vocês estão me ouvindo? Sim. O senhor está podendo abrir o vídeo? O vídeo deu problema aqui nesse micro que eu coloquei. Mas, se eu sair, agora vou prejudicar a palestra para mim. Então, eu prefiro... Então, vamos seguir. Vamos seguir, porque nós temos aqui um outro. E nós temos aí, no caso, esse, o perispírito. Vocês viram? Abram, por favor, esse do perispírito. Esse bonequinho aí. Sim, tem dois bonequinhos? Tem um bonequinho aí, é. Vocês abriram? Né? Então, aí. Está aparecendo na minha tela, gente. Isso. Espírito, pensa, 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 transmita o impulso. E o escopo físico? Escuta. Executa. Então, o perispírito é o intermediário de todas as sensações que o espírito recebe e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Então, o espírito, como é uma energia, ele necessita de algo semi-material. Né? E esse, esse, e esse, para poder executar, ter as sensações, tudo aquilo que nós temos. Ele necessita do perispírito. Então, é por isso que tem dizendo que aqui, que o perispírito, ele transmite ao corpo para que, ao andarmos, por exemplo, se, imagine se não tivéssemos o perispírito. como é que é uma centelha se o espírito é uma energia, né? Como ele iria executar tudo isso que nós, para nós, é tão normal diariamente? Os cinco órgãos dos sentidos. O paladar, a movimentação, o ver também. Ele necessita de tudo isso, né? O pensamento. Quem pensa? É o espírito ou o perispírito? O perispírito. Aham. Então, então, nesse caso, ele está querendo algo, vai transmitir diretamente para o perispírito e o espírito recebe. Por isso que se chama o ser triplo. Entendeu? Entendeu? Deu para entender seu Marcos aí? Deu. Eu não tenho que interromper o que se escuro. Tá certo. Até o outro dia. Até semana que vem. Tchau, Gracinha. Tchau, uma boa semana. Tchau. Vocês estão vendo na tela cheia? Sim. Então, aí nós vemos as consequências do registro energético. Alguém pode ler? Não, mas aí você tem que ficar aí fazer golcava antes. Oi? Agora. Oi? o perispírito. O perispírito vai registrar essa... É isso, não? Olha, nós vimos o porquê, não foi? As consequências, isso que nós vimos, as consequências de um ato, de uma falha. Estamos entendendo que fica registrado no perispírito. Não é isso? Sim. Porque fica registrado no perispírito, aí ele está dizendo o registro energético em nosso perispírito pode ter consequências físicas, psíquicas e espirituais, dependendo da qualidade e da intensidade de registro, ou seja, as cargas energéticas. Essas cargas energéticas, quem? Quem executa? Quem envia? É o pensamento. Não é? Não é isso? Nós não falamos desse... Hã? Então, tudo que nós fazemos de negativo ou positivo, de positivo, vamos ter uma determinada carga. Então, o que ele está dizendo, isso pode ocorrer de imediato ou prolongar-se por várias encarnações, levando até a danos físicos. Então, se eu estou pensando continuamente no mal ou se eu me suicido, aonde vai refletir tudo isso, gente? Pé-espírito. No pé-espírito. Então, aí que está. Vai ser alterado. Então, a presença dessas energias desequilibradoras vai atingir o quê? O físico pé-espiritual. que vai levar a uma finalidade maior com energia desse tipo, o que nos leva a um reforço na causa do nosso desequilíbrio. O que ele quer dizer com isso, gente? Se, por acaso, o espírito se suicidou, imagine. o que trauma vai ter no pé-espírito? Não é? Vai ficar tudo registrado aí, não é isso? Sim. Então, aí está ele dizendo assim, essas energias desequilibradas vai ser, vai também ter uma reação no pé-espírito, ou seja, físico-pé-espiritual, que no caso no pé-espírito. Isso vai ficar registrado aonde? Depois no corpo, não é? Não, não, mas ele está desencarnado. Ah, desencarnado é no pé-espírito. É no pé-espírito. Exatamente. Quando, então, vai ter um desequilíbrio completo de energias, não é isso? Uhum. Vai estar tudo alterado. Então, é por isso que nós vamos aqui, vamos voltar no dia eficiente mental. se o ser durante várias encarnações foi devasso, teve raiva, procurou, assassinou e tudo isso, quando ele retornar à pátria espiritual, ele vai ter essas consequências. Vai ficar registrado aonde, gente? Na consciência. Na consciência do ser, né? Na consciência que reflete no seu pé-espírito. Não é isso? Pronto. Então, passando no próximo, vocês estão vendo a tela aqui? Então, aqui, implicam em registros energéticos a nível do pé-espírito com influências decisivas nestas e em outras encarnações. Esses registros, vejam bem, registros são energéticos e constituídos de cargas negativas ligadas a determinado centro de força. Estão relacionados com a lei de causa e efeito sendo consequência do uso do livre-arbítrio. O que ele quer dizer com isso, gente? Ah, no caso, ligado ao centro de força, né? Oi? Como o chaco. No caso, ligado ao centro de força, né? Exatamente. Todos os centros de força. Então, nós sabemos que nós sabemos de que ele vai ter mais aquela deficiência. É, às vezes, mais no coração. Aí vai atingir o órgão do coração. Aí vai atingir mais a sexualidade. Atingir os órgãos aqui nessa parte dos centros de força mais embaixo. Aí pode ter um problema nos ovários, doenças de útero, o homem da próstata, o potente. Exatamente. Nós temos os nossos centros de forças que depois isso vai ser comentado, vai ficar deteriorado em algum lugar. Muitas são as vezes que ocorre quando o espírito, no caso, se suicida, ele tem que vir às vezes, várias vezes, mas nem assim seria ele se acopla às vezes na mãe, fica ali. Ele fica durante um tempo no ventre materno e muitas vezes ocorre o que? Abortos naturais. Por quê? Porque o perispírito desse ser está tão desequilibrado, está tão desmoldado que não tem como ele ter uma reencarnação normal. e às vezes só para que ele possa reequilibrar ou remoldar o perispírito leva às vezes três encarnações ou mais, dependendo, até que possa reestruturar, reequilibrar o seu perispírito. É por isso que é importante falarmos sobre perispírito antes de compreendermos deficiência mental, porque não vai adiantar falarmos sobre deficiência mental se não se sabe o que se vem a ser o porquê. O porquê nós temos o perispírito que fica tudo registrado. É o nosso... É o nosso... Antigamente se dizia aquele hard, disc hard, né? Lembra? Disco duro? É o risco do... É. Está todo registrado ali no perispírito. Tudo o que nós... Imagine as pessoas que constantemente estão iradas. Imagina políticos que têm uma tarefa que vem para poder... de auxiliar o progresso de determinada nação e o que acontece? Faz a tudo aquilo que nós conhecemos, que não vale a pena adentrar para conversarmos sobre isso. E isso tudo vai ficar registrado no perispírito. Bom, dá para entender mais ou menos? Sim. Vamos comentar algumas coisas porque eu acho que o senhor Marcos... Senhor Marcos, o senhor deu para entender porque aqui o nosso objetivo aqui é aprender e estar discutindo, batendo papo um com o outro. Nós não estamos assim preocupados em ficar sendo rápidos e não. Em sim trocarmos ideias. O que o senhor acha disso? senhor Marcos? Olha, fiquem tranquilas. Eu também estou aprendendo. Todos nós, na caminhada desse universo infinito, estamos engadeando no aprendizado. Está excelente o que eu estou ouvindo, o que eu vi até o presente momento está excelente. Bom, então podemos... Temos ainda algum tempo? Alguém tem alguma dúvida sobre esse registro energético e a lei de causa e efeito dentro das leis naturais? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Para mim, nenhuma dúvida. também não. Também não. Não? Então, tá. Então, nós lemos esse aqui, nós vimos o segundo, o segundo desenhozinho slide e vimos aqui, ó, o pé de espírito ao registrar exatamente as cargas energéticas, é o terceiro, viu, gente? Vocês estão entrando? Uhum. É, deu para ver, você compartilhou agora. Pronto. Não, já estava com o quadrilado, é porque eu estou aqui. Pronto. Agora prendeu, né, Zé? Hum? Não, é porque já estava, é porque eu estou mexendo aqui, é porque já está, eu não sei porquê, mas depende também. Olha, olha aí, ó. Bom, tem alguém que está mexendo aí. Eu vou lá para outra opção. Então, o pé de espírito ao registrar exatamente as cargas energéticas advindas da nossa atuação na senda evolutiva, ou seja, na nossa encarnação, se constitui um instrumento da justiça divina, pois estabelece o mecanismo de causa e efeito onde cada um estabelece o seu caminho, suas conquistas, expiações, sem necessidade de punições. Olha aí, punições externas. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, visto que plantamos em nós mesmos e isso se refletirá em nossa vida. A dor sofrida é exatamente igual à dor causada e faz parte do processo de reequilíbrio dos centros de força. Dos centros de forças. A energização que emanamos nos reunirá ao meio e às companhias em que merecemos e precisamos conviver. Então, um deficiente que reencarna, né, ele reencarna naquela, naquela, no caso, naquela família que está preparada para recebê-lo. que muitas são, às vezes, muitas são, às vezes, que algumas pessoas não se esquecem daquilo que, na verdade, foi, foi, como se diz, abgemart, que foi, como é que é abgemart, sabe? É, marcado, é combinado. É, que eles, no plano espiritual, tiveram todo esse planejamento, os pais sabiam o tipo de, de filho ou de filhos que iriam ter, as suas, as mães também e, algumas vezes, ocorre a não aceitação, né? Então, vamos, é, falar um pouco sobre isso. Falar sobre, essa aceitação ou não. Por que será que se, por que algumas famílias, estamos falando para entendermos, por que algumas famílias se torna mais fácil de compreender e aceitar essa deficiência física enquanto outras não? O que vocês acham? Qual foi a pergunta? Por que se, se no mundo espiritual foi feito, foi feito um planejamento onde os pais sabiam que iriam receber um deficiente físico ou, muitas vezes, né? Eles sabem disso, eles se acoplam ao pai, à mãe, através, através de sonhos, vai, todo o processo. Por que existe, então, essas não aceitações dos filhos, às vezes, no próprio ventre materno e quando eles reencarnam? Eu acho que... Um de cada. Vamos lá, deixa eu falar o seu Marcos agora, porque ele não falou tanto assim. Por favor. Eu acho que esse aspecto também envolve vidas anteriores, ou seja, vidas passadas que ainda tem alguns resquícios. Por exemplo, eu estou lendo um livro aqui, Missionários da Luz, onde há um encarnante numa família... um...